...levante análise de dados com Python, e dessa vez nós estamos recebendo o, graduando em física, né, o Matheus Rian, então ele vai proporcionar aqui para vocês uma grande apresentação, né, vai explorar algumas possibilidades de análise de dados com Python. Na última terça-feira, nós trouxemos o aluno Patrick para dialogar com a turma de computação aplicada à ciência, da qual ele dialogou sobre Python, o novo inglês, então ali meio que era uma abertura para esse grande momento para o dia de hoje, tá, então eu vou trazer aqui para a tela para falar com vocês inicialmente quem ele é e o que é que ele vai proporcionar para vocês nesta tarde maravilhosa. Então, seja bem-vindo, Matheus, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite, nós vamos só esperar um pouquinho o pessoal ir chegando, tá, essa aqui é mais uma atividade, só que dessa vez a síncrona, né, da nossa disciplina, eu não poderia deixar de contar, né, com sua presença, nós dialogamos a respeito, devido a algumas circunstâncias, não teve como fazer na aula, porque aí perderia um pouco os prazos e tudo mais, então eu disse, não, mas vamos fazer em outro horário, porque aí você apresenta para o pessoal o que você tem de melhor, né, o conhecimento que você tem sobre a área de computação, que nós sabemos que é uma área muito importante, né, então, às vezes alguém que está aí nos assistindo, mas e aí, como é isso, né, então, é um cara que está sempre, é curioso sobre a sua área de computação, né, e eu até conversando off, nós dissemos, nós dissemos o seguinte, olha, o cara que tem conhecimento na área matemática, para a computação é um pulo, para trabalhar com diversas análises de dados, tá, então, por exemplo, nós observamos, nós vemos muitos profissionais de área de matemática fazendo mestrado e doutorado em computação, então, você não está, digamos assim, não é fora, né, da bolha, da área, digamos assim, tá, até porque computação, né, é a área das exatas, então, é, eu costumo até dizer que no curso de computação a galera não vai com aquela história de, ah, eu vou aprender a formatar computador, mexer em determinadas ferramentas, não é bem assim, né, então, é algo bem mais, o buraco é mais embaixo, como diz o ditado, então, é uma coisa, é, é uma área fascinante, digamos assim, e agora eu vou deixar Matheus falar um pouco, pouco, né, porque eu converso muito, então, Matheus, fica à vontade, tá, e faça aí suas considerações iniciais, enquanto nós, é, esperamos o pessoal chegar. É, peraí, só mais uma coisa, pessoal, lembrando que quem não se inscreveu, pode se inscrever no evento, vou deixar aqui no chat o link, tá, depois eu vou disponibilizar a lista de presença para vocês, então, esse evento, eu conversei com o professor Adilon, como ele é um evento que eu posso utilizar com o assíncrono depois para a minha disciplina, ele permitiu que eu certicasse em passe e passe e tal, tá certo? Então, vocês podem acessar aí quem não se inscreveu, os alunos, e se inscrever no Evem, ok? Então, Matheus, agora é com você. Opa! Bom, como o professor falou, meu nome é Matheus Rian, eu sou graduando em física, e ele falou, não está muito longe da área de computação, até porque se você vai na base, computação é matemática aplicada, assim como física, então, foi realmente um pulo para mim. E eu comecei a aprender a programar, justamente por causa dos problemas que eu tinha na faculdade em analisar dados, quando eu ia, digamos, para uma cadeira de laboratório, eu precisava verificar se o conhecimento que eu via lá estava sendo verificado, estava sendo validado, né, eu precisava ir lá, eu precisava analisar os dados, eu precisava ver se estava batendo com a teoria. Então, isso me motivou a aprender muito mais do que só aquele básico do Excel para plotar gráfico e ver se está batendo, né? Eu queria realmente começar com a análise de dados, eu queria ver se os dados estavam batendo com a previsão, eu queria até mesmo, no começo, aprender machine learning para ver se um computador iria chegar nos mesmos dados que, sei lá, Newton chegou para a lei de resfriamento dele só com os dados. Era o que eu queria ver. Assim, até hoje, eu estou tentando isso ainda, tá, essa última parte, porque é realmente complicado, mas no meio do caminho, aliás, eu vou mostrar aqui o que eu aprendi no meio do caminho, né, o que eu aprendi tentando isso tudo. A palestra de hoje, imagino que vocês não possam ver meu mouse, mas esse primeiro quadro aqui, que eu vou grifar, tá, são o que eu vou tentar apresentar hoje para vocês. Eu vou tentar dar uma motivação para vocês quererem aprender análise de dados como eu aprendi. E para isso, eu vou usar algumas bibliotecas do Python, que é pandas para gerar data frames, tá, como tabelas em geral aqui. Eu vou usar o NumPy, lá embaixo, na verdade, no final, com explicação extra de por que que o Python não é tão bom assim para analisar dados quanto você pensa, e por que que você precisa integrar ele com linguagens de baixo nível para chegar lá. Vou usar o Matplotlib para plotar coisa, tá, para mostrar gráfico, porque, assim, ver tabela não tem graça, né? Então, vamos colocar isso num gráfico e vamos dar uma analisada geral. E eu imagino que eu não vou usar o SciPy aqui, mas é uma biblioteca interessante. Para quem não sabe, a foto do buraco negro que teve um, dois anos atrás, se eu não me engano, a primeira renderização, foram usadas extensivamente essas bibliotecas, em especial o SciPy, para fazer regressão, tá? Regressão linear, regressão polinomial, etc. Tem muita coisa aqui dentro, tá? Na palestra de hoje, eu vou usar dois bancos de dados sobre o Covid-19, tá? Já que a gente está vivendo nisso, eu quero que, pelo menos, vocês possam entender o porquê que vocês ainda estão dentro de casa, né, nesse momento, porquê que você ainda está trancado, porquê que a gente não está tendo aula presencial. Bom, vamos aprender um pouco, né, enquanto a gente vai analisando dados, porquê que a gente não analisa a nossa situação atual. Então, eu trouxe dois bancos de dados aqui, que, aliás, tem uns links aqui em cima, tá? Eu vou pedir para o professor disponibilizar esse notebook do Python, e vocês vão poder dar uma olhada, aliás, vocês vão poder até executar esse código, porque, aqui, ó, o que eu estou rodando, na verdade, é um navegador, tá? Eu estou num site aqui que executa isso aqui para mim. Qualquer um pode fazer isso em casa. Isso aqui é o Google Collab, tá? E qualquer um pode, depois de disponibilizado, baixar esse notebook, carregar no Collab e executar. Não tem problema. Você pode fazer em casa, aliás, se você está interessado, recomendo que você faça antes de procurar qualquer outra coisa. Então... A gente estava até discutindo aqui, né, Matheus? Antes, eu estava mostrando o trabalho que nós estamos fazendo para uma disciplina. Olha, Matheus, como é importante a análise descritiva de dados. Inclusive, com o próprio Google Collab, pessoal. E, Matheus, se quiser mandar no meu WhatsApp aí os links, que eu já coloco o pessoal, com curiosidade, trabalhando, tá? Pode mandar aí. Perfeito. O problema é que eu vou colocar no celular aqui, vai tirar a câmera, mas... Eu faço o seguinte, eu vou... A gente mandou... Eu vou mandar o notebook inteiro aí. Tá ok. Se você não quiser, eles tiram o link depois da apresentação, de boa, tá? Beleza, beleza, então. Perfeito. Pode, então, prosseguir. Pronto, ok. Vocês veem esses dois de cima que eu já tinha apontado? Aqui, eu estou fazendo, basicamente, eu estou apontando duas variáveis do Python, né? Eu criei duas variáveis aqui. Uma para o banco de dados dos Estados Unidos, tá? De casos, mortes, etc. Tudo aqui, basicamente, dos Estados Unidos. E o outro do Brasil. Ambos estão no GitHub, tá? É tudo dado público, você pode pegar. E, aliás, só uma crítica aqui, achar os dados do Brasil em sites governamentais foi uma das piores dores que eu já tive na vida. É difícil, é complicado, não vale a pena. Vai pelo GitHub que está melhor, os caras compilam melhor do que eu governo. Vai por mim. Assim, para começar, eu vou... Eu criei, já aqui em cima, dois notebooks, tá? Eu vou executar. Para quem nunca viu o Google Colab ou o Jogter Notebook, eu posso executar linha a linha o que eu estou fazendo. Aqui, eu aperto aqui em cima, nesse botão de play, e ele executa a linha para mim. Já executei aqui para importar as bibliotecas. Executei o de baixo para ele carregar as duas URLs. E eu vou criar com o Pandas aqui. Eu chamei o Pandas lá em cima de PD, se vocês estão vendo, chamei e importei ele como a biblioteca PD. E eu vou dar um read nessas duas URLs aqui. Read CSV. Por que CSV? CSV é um tipo de arquivo que você pode fazer tabelas nele, tá? É um tipo de arquivo texto, ou seja, tudo está bonitinho ali dentro. Às vezes, não dá para você ler de primeira, porque é tudo separado por, digamos, vírgula ou por ponto e vírgula. Então, fica difícil de ler. Só que é um arquivo simples. Está no arquivo em um texto com os dados lá dentro. Eu vou criar eles dois. E vamos visualizar, né? Aqui é a análise de dados. A gente tem que visualizar o que está acontecendo. Então, eu chamei o DataFrame aqui dos dados dos Estados Unidos de df__us e do Brasil de df__br. Eu vou executar primeiro o us, porque ele é mais simples, relativamente mais simples. E a gente pode brincar com o básico da linguagem aqui, tá? Com o básico do Pandas, para ser mais exato. E depois, lá embaixo, a gente vai, nos casos do Brasil, vai fazer a análise de dados real. A gente vai analisar de verdade o que está acontecendo. Então, eu vou só passar o nome para o colab da variável que eu criei. E ele, automaticamente, ao apertar Executar, ele já mostra aqui uma prévia da tabela com os primeiros cinco valores que estão aqui e os últimos cinco. Você vê que é uma quantidade massiva, porque isso é acompanhado dia a dia, desde o primeiro caso nos Estados Unidos. Então, desde o dia 21 do 1 de 2020, até o dia 21 do 4, que foi a última atualização deles. Então, você tem uma lista massiva. Para você ter uma ideia, a do Brasil, que tem mais abaixo aí, se você tentar abrir ela no Excel, o Excel vai cair no chão de joelho chorando. Porque ele não abre, é linha demais para ela abrir. Ele vai passar 15 minutos carregando, só para te logar um erro no final. Não tenta. Vai por aqui que é melhor. Então, se você quer analisar dados, é melhor usar alguma coisa mais poderosa do que o Excel. Então, bom, primeiro, mostrei aqui. Você está vendo que ele tem a data, ele tem um índice do array aqui na lateral. O mais à esquerda é um índice qualquer. Ele só enumera do zero até o tamanho do array. Tem a data desde o começo até a última atualização. Ele tem separado por estado, por exemplo, onde é que começou o dia 1, por exemplo. Dia 1 para os Estados Unidos, o primeiro caso foi em Washington. Dia 2, só continuava com esse caso. Até o dia 4, até o dia 3, na verdade, aí é que foi logar o outro caso. Total. Então, assim, você tem um histograma geral aqui do que está acontecendo até o final. Você pode me perguntar, dá para ver a linha inteira? Dá para ver. Dá para ver tudo até o final. Só que isso ia ficar gigantesco. Se nem o Excel abre, você não vai olhar isso aqui no olho. Você não vai bater no olho. E olhar tudo. Então, como é que a gente faz? Primeiro, se eu quero ver só a cabeça da lista, se só o começo me importa. Por exemplo, eu queria ver os cinco dias dos Estados Unidos. Eu não preciso plotar a tabela inteira. Eu posso pedir ao Pandas, que é a biblioteca que está fazendo isso aqui, para mostrar só a cabeça da lista. Está vendo aqui em cima esse método? Eu chamei a variável, coloquei um ponto e chamei head. O que é que é isso aqui? A variável, essa tabela do Pandas é um objeto. Para quem está acostumado com orientação a objetos, sabe o que é isso. E head é um método que ele pede para mostrar só a cabeça da lista. Então, eu vou mostrar. Ele mostra só os primeiros cinco que estavam aparecendo lá. Se eu quiser mostrar, ao invés de só a cabeça da lista, só o final da lista, que nem estava lá, está aqui, só o final da lista. Lembre-se que toda vez eu estou apertando aqui, eu estou apertando para executar aqui em cima, enquanto eu estou alterando. E você pode pensar, eu posso visualizar a cabeça e o resto da lista, eu posso até visualizar alguma coisa que está no meio, mas, convenhamos, eu não sei bem o que está ali no meio, eu não sei qual semana eu quero buscar. Como é que eu faço para limpar isso aqui? Por exemplo, se eu estou interessado só nos dados de Washington, e não de qualquer outro país, como é que eu faço? E se eu estou interessado só, por exemplo, estado-caso, se eu quero eliminar as datas, eu quero o acumulado da questão. Como é que eu faço? O Pandas tem uma forma legal de você limpar dados, que você pode passar para ele os argumentos que você quer. Por exemplo, aqui tem data, estado, casos, mortes, que é o que eu estou interessado. E se eu quiser só estado e caso, por exemplo? Eu passo para o Pandas, eu coloco esses colchetes aqui de fora, e passo para ele uma lista do que eu quero. Se eu só quero estados e casos, eu vou passar aqui em cima. Eu só quero isso aqui. Estado, aqui em cima, e casos. Eu passei em uma lista, para quem não sabe, list em Python se faz com esses colchetes aqui, e você passa a acessar alguma coisa no DataFrame, você pode colocar os colchetes também por fora. É assim que você acessa. Então, eu quero só estado e caso. Está aqui, estado e os casos. Tá, mas isso aqui não é muito interessante. E se eu quiser saber, por exemplo, em qual estado eu tive o maior número de casos aqui? Qual foi o estado dos Estados Unidos que teve a pior situação na pandemia? Qual foi o que lidou pior com tudo isso? Eu posso pegar, por exemplo, eu tenho estados e casos, né? E eu quero o estado que teve o maior número. Eu tenho uma função do Pandas, chamada Max, que ela vai me dizer qual é o tamanho máximo, qual é a linha que teve o maior número de alguma coisa. Por que eu não usei esse Max? Você está vendo aqui que eu estou usando só estado e caso. Por que eu não usei com, por exemplo, a lista inteira? Eu não usei com aquela lista, aquela tabela inteira, porque você imagina, eu tenho estado, eu tenho caso, eu tenho morte, eu tenho outro número ali que está do lado auxiliar. Qual é que o Pandas vai priorizar para dar o máximo? Então, você tem que ter uma noção. Ele nunca vai priorizar o que tem nome, por exemplo. Ele nunca vai priorizar o estado, ele não vai priorizar o que está escrito Washington, o que é que Washington tem de especial para ele nós, por exemplo. Então, ele não vai priorizar isso. Ele vai priorizar a segunda linha, que é numérica. Se eu tivesse mais de uma linha numérica, seria um problema. Mas ainda bem que eu limpei aqui, eu só passei estado e caso para ele. Então, eu vou chamar o máximo aqui, e vamos ver qual foi o estado dos Estados Unidos que teve o maior caso. E está aqui, ele logou para mim pequenininho. Estado, aqui, casos que logou para mim, bonitinho, quem é que teve mais? Então, ele loga, tranquilo, você pode analisar isso assim. E você também pode, digamos, querer que, por exemplo, eu sei que esse estado teve uma participação horrível. Eu sei que esse estado teve o maior número de casos, eu sei que esse estado deve ter tido uma péssima história durante a pandemia. E se eu quiser analisar só esse estado, ao invés de todos os outros? Porque você vê, vou comentar essa linha aqui que eu coloquei por último, você vê que esse data frame que eu usei, ele coloca todos os estados misturados, porque ele está logando dia 0, dia 1, dia 2, dia 3, em todos os estados. E se eu quisesse só um, como é que eu faço? Eu vou copiar o nome dele aqui, tá? E eu vou passar uma lista filtrada para ele. Eu vou filtrar essa lista só pelas linhas, só e unicamente pelas linhas, que está esse estado que eu copiei. Podia ser Washington, podia ser Nova York, podia ser Nevada, podia ser qualquer um, qualquer um. Então, como é que eu faço? Eu vou primeiro criar uma tabela filtrada aqui, tá? Essa eu vou chamar de tabela filtrada mesmo dos estados. Antes eu coloquei o S, porque lá embaixo eu vou colocar outro do Brasil, tá? E eu vou fazer o quê? Eu vou chamar o meu data frame, como eu disse, para acessar, você coloca entre crochetes, e eu vou passar uma função chamada apply. O que é que a função apply faz? Ela vai pegar outra função qualquer, vai executar em toda a lista, ela vai percorrer a lista inteira, vai executar essa função, e vai verificar se essa função logou o verdadeiro ou falso. Quando ela loga o verdadeiro ou falso, se for verdadeiro, ela mostra a lista bonitinha. Se for falso, ela não mostra. Por exemplo, aqui eu estou criando uma função, lambda é como se cria uma função sem nome, eu estou dizendo aqui, pegue uma variável x, que vai ser seu data frame, pegue a linha do estado, por exemplo, aqui ele vai começar em Washington, depois Washington de novo, depois Illinois, depois Washington de novo, aí vai Virginia e por aí vai, e vai descendo. Ele vai pegando estado a estado e vai verificando se é igual a alguma coisa que eu coloquei. Eu coloquei aqui, por exemplo, igual a Nevada. Se for igual a Nevada, ele vai deixar na lista. Se não for igual a Nevada, ele vai tirar da lista. Então eu vou executar com Nevada mesmo, e ele vai botar aqui, só o estado de Nevada. Eu tinha uma lista completamente misturada com todos os estados. Agora eu só tenho Nevada. E você percebe interessante, o que é que eu ganho com fazer isso? Primeiro, eu comecei sabendo que Nevada só foi ter caso 310 estados depois, tá? Ele só foi ter caso lá para o mês 3. O primeiro dos Estados Unidos foi no mês 1. Nevada teve no terceiro mês só, tá? Então você vê aqui, você pode ir de estado a estado e verificando como é que foi o desempenho dele durante a pandemia. Eu falei do estado que foi péssimo, vamos botar ele aqui, ó. Eu só troquei o nome. Troquei Nevada por ele, vamos aqui. Está aqui, ó. Ele começou muito atrasado dos demais. Ele começou no mês 3, igual a Nevada. Só que, olha como ele começou a piorar com as épocas, tá? E olha como ele começou a aumentar os casos. Como é que a gente mostra isso aqui? Essa é uma parte que eu deixei para a gente analisar, tá? Como é que a gente mostra que foi um péssimo desempenho? Bom, primeiro, uma tabela só é meio ruim, né? A tabela só, como assim, eu vou olhar os gráficos da tabela, como é que eu vou saber que foi ruim, se foi ruim ou bom? Aí, para isso, você não precisa só trabalhar com tabela, porque o Pandas tem uma função de mostrar gráfico, tá? Tem a tabelinha aqui, bonitinha, mas o Pandas também pode mostrar gráfico. O Pandas pode fazer coisas inimagináveis. Você não consegue imaginar, tanto que lá no final eu deixei a documentação do Pandas para você ver o que ele faz, tá? Então, eu passo o DataFrame filtrado aqui. Eu vou pedir para o DataFrame, ó, plota uma coisinha para mim, tá? Ele até aparece aqui a função plot. E eu quero plotar o quê? Para quem está acostumado com o gráfico cartesiano, você tem o eixo x, né? Vertical, horizontal, perdão. E eixo y no vertical além. Então, eu posso passar para ele, ó, x é igual qual é o eixo que eu quero. Eu quero data, né? Pode ser data. Eu quero data. Eu quero que você me plot durante um histograma disso aqui, né? Eu quero a data. E o y. Eu quero... Pode ser casos, pode ser morte, pode ser qualquer coisa. Eu vou pegar casos aqui, porque... Não, porque sim. Porque eu quero casos. Depois a gente vê o gráfico de mortes aqui. A gente vai ver lá para o Brasil, tá? Mas pode ser aqui. Posso plotar ele. E olha aqui. Por que que eu falei, ó? Eu tinha dito... Começou, né? Com poucos casos. Começou lá na frente. Começou junto com o Nevada. Se o primeiro caso foi mês 1, e esse aqui foi mês 3, eu disse... Devia ter sido muito bom, né? No começo eles não pegaram nada. Só que olha o boom no meio do... Aqui eu até ia mostrar maior, só que para mostrar maior no Colab, eu tenho que passar alguns argumentos para a função plot, e aqui não vai valer a pena. Mas eu já vi maior em outro lugar. Foi lá para o meio, para o final do ano, tá? Lá para o meinho, para o final do ano. Você teve uma onda gigantesca de casos. Você teve uma ascendente gigantesca. E você está vendo que eles só estão começando a se estabilizar agora, mês 4 de 2021, tá? Então, assim, você pode analisar o histograma de qualquer estado aqui. Vamos passar outro. Vamos passar... Digamos... Deixa eu ver um estado aqui que começou... Bem no comecinho da pandemia, tá? Um estado que começou como Illinois. Illinois começou... Foi bem no começo. Vamos colocar Illinois aqui para a gente ver qual foi o... Como é que Illinois começou, como é que foi o gráfico de Illinois, para a gente ver como é que foi o desempenho dele na pandemia. Tá? Illinois está aqui plotado. Eu só mudei a linha aqui em cima, tá? Eu só mudei. O nome do estado ele filtrou inteiro para mim, para o estado de Illinois. Agora só está a tabela de Illinois. E vamos plotar de novo. Agora com o estado de Illinois. Olha aí. Variou bastante, né? Ele começou com poucos casos, depois deu uma aumentada, deu uma estabilizada por aqui, por exemplo, pelo comecinho, e lá no meio, bum! De novo. Você pode relacionar, talvez, mês 11, final do ano, que foi o boom de Illinois, digamos, eleições? Todo mundo saindo na rua, aquele bando de protesto. Será? Pode ser, né? Eu não estou aqui para dizer nada. A gente tem que analisar muito mais do que isso. Mas você já começa a ter uma ideia de, por exemplo, tempo de execução, o que é que aconteceu, tá? Então, vamos para outro data frame agora, que a gente vai brincar de verdade. Aquilo ali não foi nada, né? Vamos para Brasil. O de Brasil é bem mais completo. Aliás, ali só tinha casos, tinha pouca coisa. Do Brasil, o DFBR aqui, tem muito mais, tá? Tem semana, ele loga por semana, ele loga por data, o country é só Brasil aqui mesmo, ele tem mais, tá? É porque o cara que colocou o data frame tem mais coisa. Ele tem divisão por estado, e além de por estado, a cada dia, ele loga a soma de todos os estados. Por exemplo, a gente sabe que Brasil, mês zero, foi dia 25 de fevereiro, tá? 25 de fevereiro, foi o dia zero para o Brasil. Logou o primeiro caso dentro do estado de São Paulo, foi o primeiro tudo, e por um bom tempo, foi o único, tá? SP até dia 4 e por aí vai, foi o único caso no Brasil. Aí, você já tem uma ideia de só olhando pela tabela, mas eu quero ver mais, tá? Primeiro, para ver mais, deixa eu filtrar essa tabela, né? Essa tabela não está bonitinha, olha lá. Tem um bando de coisas aqui que eu não quero, tá? Total de casos por milhão de habitantes, total de casos por cada 100 mil habitantes, tem um monte de coisas, suspeitos, testes, vacinados, aliás, tem hoje dados de vacinados até hoje, para quem quiser olhar, tá? Tá aqui dentro, vocês podem olhar, fiquem à vontade. Tem um bando de coisa, mas eu quero verificar que nem eu verifiquei lá com o DataFrame dos Estados Unidos. Bom, como é que eu faço? Eu vou filtrar ele pelas coisas que eu quero, tá? Eu vou filtrar pela data, pelo estado, pelo número de mortos a cada dia, tá? Pelo número 9 de casos a cada dia, pelo acumulado de mortos e pelo acumulado de casos que eu quero filtrar, tá? Aqui você até vê que tem mais coisas lá, era só o acumulado, tá? Era só o total, ele mostrava o total a cada dia, para cada estado. Aqui é o acumulado inteiro. Então, vamos filtrar aqui e eu vou mostrar para vocês como é que fica, ó. Filtrei, tá aqui. Só tem duas linhas a mais, basicamente, do que a outra que eu tinha mostrado. Tá bonitinho, esses resultados que eu quero trabalhar. Não tem por que eu trabalhar com mais do que isso, né? O Pandas deixa você filtrar pelo número de colunas e de linhas que você quiser. Então, vamos filtrar de novo. Tá, eu posso dar uma olhada nos 10 de São Paulo, posso dar uma olhada nos 10 de Tocantins, posso dar uma olhada nos 10 do que eu quiser. Mas essa lista, diferente da outra, ela tem bem mais do que isso. Essa lista diferente da outra, ela loga o total a cada dia da semana. Você está vendo aqui, ó. dentro de estados, nova morte, de vez em quando no estado tem um total. Esse total é nível Brasil, tá? Ele soma todo mundo, coloca nessa variável aqui, total e pronto. Essa é a linha. Tanto que você pode ver o número de mortes atual, tá? Do dia 25, se eu não me engano, foi o último que logou? Não, foi dia 22. Dia 22, tínhamos 382 mil mortes, tá? Triste. Mas, beleza. Vamos entender o porquê que isso aconteceu já, já. Bom, temos essa tabela aqui. Quero filtrar mais ainda, não quero mais estado. Quero Brasil, nível Brasil. Vou usar o total lá. Usei a mesma função, tá? Apply. Tá aqui a função apply, ó? Usei com a função anônima para dizer, ó, eu quero só as linhas que o estado é igual a total. Somente. Você só vai me retornar as linhas que o estado é igual ao total. Qualquer outra linha, ignora. Então, nem aí para as outras linhas. Vamos retornar aqui, ó. E ele me retornou é o estado total desde o começo, que é o final da pandemia. Estado total. Então, isso aqui, ó, tabela Brasil. Isso aqui é o que a gente passou pelo Covid começo ao final da pandemia, tá? Isso aqui é nível Brasil. Beleza. Estou vendo a tabela, vamos fazer que nem a outra. Vamos plotar, mas dessa vez a gente vai ser um pouco diferente, tá? Vamos plotar primeiro, que nem a gente fez lá, total de casos por data, tá? Fiz que nem fiz lá, ponto plot, x é igual a data, y é igual ao total de casos, aqui embaixo. Vamos plotar primeiro isso aí. Tá, plotei. Qual é a primeira coisa que tinham falado sobre a pandemia? Alguém aí lembra? Professor, você lembra aí quando começou a pandemia, o que que aconteceu, o que que passava no jornal, um tal de achatar a curva, o senhor lembra? Lembro. O Maneta sempre falava da questão de achatar a curva, né? Era o ponto das notícias. O senhor lembra por que que eles falavam que a curva do Covid-19 era tão perigosa, por que que podia crescer tanto? Por conta do contágio, né, das pessoas. É, mas eu acho que o senhor não deve lembrar, é difícil lembrar isso, mas eles diziam que o Covid era um exponencial, né, era uma curva exponencial. Ela crescia muito mais rápido do que qualquer outro, qualquer outro, porque era uma gripe, né, uma doença que se espalha pelo ar, ela se espalha muito fácil, então é completamente exponencial. E aqui você pode ver um comportamento meio parecido, você vê mais ou menos uma curvinha que vai subir, né, Por que que ela tá tão achatada assim? Bom, porque isso aqui é durante dois anos, então você vê, é meio difícil, mas se você visse durante os dias, você ia ver um crescimento gigantesco ali, você ia ver algo muito maior. Então, você realmente vê aquela característica que falava nos jornais o tempo todo, curva exponencial, curva exponencial, a gente tem que achatar a curva, a gente tem que achatar a curva. E agora vamos ver, que curva era essa que eles falavam? Esse aqui é o acumulado, beleza, a gente tá vendo o exponencial direitinho. Mas, e aquela chata curva? Eu não tô vendo essa curva descer. Quando é que essa curva vai descer? Aí, a gente vai ter que filtrar pelos casos novos, né, porque importa muito a gente ver o caso acumulado. O caso acumulado é o que já tá acontecendo, é o que já aconteceu, é o que veio até agora, mas e o caso do dia a dia, que é o que a gente quer baixar, tá? O caso do dia a dia é o que a gente quer descer. Como é que a gente vê? Vou plotar a data pelos casos novos, tá? Então, data aqui, vou plotar a data pelos casos novos. Eu vou até comentar aqui pra não ficar dois gráficos. Ele pode plotar mais de um, tranquilamente, mas eu vou plotar pra ficar um só. Então, tá aqui, ó. Esse foi o número de casos por dia, desde o começo da pandemia. Então, você tem desde do dia 25 de fevereiro de 2020 até 31 do 3, que foi o último que ele logou aqui, tá? Você vê que dia 31 ele teve uma bela de uma queda, mas ainda bem, né? Então, você teve novos casos por dia. Qual era a curva que eles falaram? Você lembra daquela curva que eles mostravam quando diziam a gente tem que achatar a curva? parecia uma curva gaussiana, né? Aquela curva que vai assim. Aquela curva que começa, depois dá aquela subida, vai até o meio, desce. Pra quem estudou estatística é acostumado com aquela curva gaussiana. Não é exatamente aqui uma curva gaussiana, mas parece quando você analisa a primeira parte do gráfico até mais ou menos a metade ali, um pouco mais da metade, você vê ele dando uma subida bem alta, depois ele vai descendo. Se você pegar a média desses dias, aqui tá todos os dias, você vê essa variação enorme, mas se você pegar a média de, digamos, semana a semana, você vai ver uma curvinha bonitinha até descer, tá? É o que você vai ver ali. Você pode até fazer a média aqui, vai ser mais complicado, você vai ter que criar uma função, você pode, aliás, o fato de você estar fazendo isso em linguagem de programação é muito bom porque você pode criar uma função que vai passar de sete em sete, nessa aqui, isso foi a primeira semana até o dia sete, né? Vai passar de sete em sete, e vai somando, digamos. Sete em sete e vai fazendo a média. Aí depois você plota, não vou fazer aqui porque teria que criar a função, teria que, eu ainda não pensei como fazer nessa função, mas dá pra fazer. E você cria um data frame de sete em sete só com a média e ele vai ficar bonitinho aqui a curva. Coisas que dá pra perceber só dando uma olhada no gráfico. Então, eu falo, né? Análise de dados, vamos dar uma olhada no gráfico pra analisar os dados que a gente viu. você vê que teve uma primeira curva, platô da primeira curva aqui, meio do ano, mais ou menos. Você vê que foi um platô que se você fizer a média, se você tirar a média disso aqui, fica por volta do meio aqui, fica melhor de entender. Quando você, ao invés de olhar só o número de casos, você também olha o número de mortes, porque lembra daquele platô enorme que teve com mortes de mil habitantes por dia durante um longo tempo do Brasil? Tá aqui, ó. Tá aqui, por volta de mil. No segundo gráfico, você vê que até mês nove, mais ou menos, tinha por volta de mil casos. Tá? De mil mortes diárias. Você vê que ele logo é bonitinho. Aí você olha a primeira curva, primeira morte até mil mortes aqui, você olha que foi uma curva assim que, assim, o pessoal tava falando isso, extrapolou os limites, né? A gente não podia ter deixado de chegar aí, mas olha como é que tá agora, cara. Olha depois do mês nove. Essa foi a primeira onda, desceu, e agora a segunda onda vindo com uma força inacreditável até mais ou menos o começo do ano. Aí agora você tem a terceira onda, nem deu pra fechar a segunda onda, né? Você vê aqui que ele nem voltou pelo que a primeira voltou. Ele já deu uma subida elevada na terceira onda, que você vê no finalzinho do primeiro gráfico. Infelizmente não tem o mouse pra apontar, né? Uma pena. Acho que não dá pra ver aí. Mas você vê que tá só crescendo, só crescendo, só crescendo, só crescendo, e não tem estabilização. Por mais que você vai estabilizar o quê? Vai estabilizar em 3 mil? 3 mil mortes diários? Aqui, ó. Tá quase batendo. Teve um dia que bateu 4 mil mortes. Não sei se é exatamente anomalia, pode ser anomalia, né? Você tem que verificar, ah, é pra isso que serve o processamento de dados, como eu e o professor estávamos conversando antes do começo da stream, que você tem que limpar um pouquinho os dados antes de fazer uma análise direta, mas olha aqui, ó. 3 mil. Na média da semana vai bater 3 mil aqui. E é o que a gente tava vendo nos últimos dias. Bateu 3 mil mortes na média da semana e tá aqui, ó. Tô analisando. Você não precisa confiar só no jornal. Você tem os dados na mão, os dados estão tudo quanto é lado. Se você não quer confiar no jornal, vem fazer aqui com a gente, ó. Vem analisar os dados com a gente e tá aqui. E aqui você tá plotado e eu quero plotar outra coisa também, tá? Queria verificar, tá? Eu tô olhando o número novo de casos, tô olhando o número novo de mortes. E se eu quisesse pegar o total dos dois e verificar? Casos novos por mortes, tá? E se eu quisesse verificar? Tem alguma correlação entre casos novos por mortes? Obviamente tem, né? Obviamente. Não preciso nem contar. Mas vamos verificar. Qual correlação é? Será que médio mais ou menos? É tipo um polinomial? Um exponencial? É o quê? Vamos verificar? Plotei aqui em cima, eu vou apagar esses dois gráficos que eu fiz. Eu só tô comentando as linhas. Pra quem não sabe, colocar uma tralha no começo da linha o Python ignora. É um comentário. Então eu vou plotar gráfico de total de casos por total de mortes. Tá? Tá aqui, ó. Total de casos por total de mortes. Isso aqui parece o quê? Professor, parece o quê? Isso aqui. Oi, Gini. Oi. Tem como dar um zoom aí? Acho que tem. Peraí. Não, pelo chute, assim. Quer dizer, pelo chute. Pode ser qualquer coisa. O que você diria que é? Pelo mais simples. Chuta pelo mais simples. Sei lá, uma crescente, uma exponencial. Não, não, não. Tá parecendo um pouco uma exponencial. Eu chutaria que isso aqui parece muito. É disso pra chutar pelo simples. Parece uma reta, né? No momento, estou assim, mas não é reta. Desse ponto pode ser... Se tivesse mais inclinado, é uma reta, né? Passando... E se começasse lá embaixo eu pegava x, vai x, vai x, vai x subir. Mas dado que não é uma variação, assim, a gente só está analisando sem tratar muito os dados. É. Dá pra considerar mais ou menos uma reta. Dá pra considerar. Sabe por quê? Porque você pode... Aliás, a função que o Pandas usa pra plotar gráfico é uma função especial chamada... Uma biblioteca especial chamada Metplotlib. É uma biblioteca chamada Metplotlib. E... Ela é uma biblioteca especial pra plotar gráficos. E... Assim... E se eu quiser plotar alguma coisa além do Pandas? E se eu não quiser só carregar dados? E se eu quiser fazer minha própria lista e plotar? O que eu faço? Assim... Primeiro... Tá aqui o número de dados, né? Eu vou extrair esses dados do DataFrame. Eu quero criar uma lista só com esses dados. O que é que eu faço? Ah, eu posso... Digamos, eu posso filtrar aqui pelo Pandas. Eu posso. Tranquilamente. Eu posso pedir pro Pandas me dar só o total de casos. Tá aqui, ó. Só dá o total de casos. Eu passei pra ele, ó. Me mostra só o total de casos. Aqui, ele mostrou aqui embaixo. Total de casos. Me mostra só o total de mortes. Ele também vai mostrar só o total de mortes. Mas... Eu quero analisar isso de forma rápida. Eu quero que outras bibliotecas externas usem isso. E eu quero que eu seja familiarizado além do Pandas porque o Pandas é uma biblioteca fantástica. Mas... Convenhamos. Colocar coisas em listas de Python não é muito rápido. Vai. mesmo que o Pandas otimize e coloque numa lista que ele criou em C. Mesmo assim eu não quero trabalhar com isso. Eu quero trabalhar com as minhas próprias listas. Como é que eu faço? Bom, eu posso jogar tudo isso numa lista de Python. Posso. É rápido? Não é. Vai engasgar todo o seu código? Vai. Vou usar outra coisa. Eu vou usar a biblioteca NumPy. Biblioteca NumPy. O que é a biblioteca NumPy? Eu loguei lá em cima, né? NumPy. NumPy é a ZNP que eu importei ela. A biblioteca NumPy é uma biblioteca muito especial porque ela abstrai todos aqueles arrays de C que são muito rápidos mas são incrivelmente difíceis de mexer e ele coloca numa biblioteca que você vai mexer em Python. É linda, maravilhosa, você mexe de forma fácil. É fácil de fazer. Então eu vou fazer o quê? O Pandas tem uma função chamada Tune NumPy. ela vai pegar o DataFrame e vai jogar numa rede NumPy. E eu posso passar especificadamente o ponto de ser feito em C eu posso passar qual tipo eu quero. Para quem está acostumado em linguagem com tipagem estática o que não é o caso de Python você tem tipos específicos que você pode passar por exemplo eu podia passar como número de ponto flutuante podia passar como número de 64 bits podia passar como qualquer um. Vou passar como inteiro normal 32 bits de C porque não, né? Cabe. Não tem por que eu colocar mais ele vai ficar lento se eu colocar mais o processador vai ter que trabalhar mais vou passar 32 bits não vou passar 64 então estou colocando aqui usei o número de casos aqui que é um DataFrame do Pandas que está definido aqui em cima para quem não viu eu defini ele aqui em cima só filtrei pelo que eu já tinha filtrado antes e eu vou passar nesse DataFrame a função to NumPy vai pegar o DataFrame que está lá e vai jogar em uma rede NumPy isso é o que ele vai fazer bonitinho passei aqui no total de imortes no total de casos vou printar ela aqui para printar é fácil também tanto o NumPy quanto o Pandas você só pode só colocar o nome da variável e ele já mostra para você copiei colei ali embaixo aliás ele está reclamando ah eu apaguei aqui foi mal tinha apagado sem querer copiar e jogar lá tinha um ponto do número do total de casos só ficou só o ponto aqui agora está certo ou não infelizmente né cadê onde é que eu errei é isso acontece é ao vivo é cadê ah eu joguei aqui dentro está vendo você vai mexendo no código aí o mouse ele arrasta aí ele fica jogando o código de um lado para o outro isso não é muito não é muito fácil perceber mas está aqui printou agora ele printou está vendo que ele não printa nada bonitinho como o Pandas não é nada bonitinho isso aqui é só um array gigante ele pegou todos os números de casos concatenou no array só e jogou para mim não é bonitinho que nem o Pandas mas é fácil de trabalhar é fácil você acessar qualquer coisa ali dentro só colocando passando o nome de parênteses eu quero acessar o digamos o décimo terceiro valor eu coloco isso aqui entre parênteses doze mostra só que tipo se eu quisesse ver isso aqui eu vi no Pandas por que eu estou passando isso aqui como diz fácil de trabalhar porque do mesmo jeito que eu plotei ali em cima passando a função plot eu posso passar direto para o metplotlib metplotlib eu importei aqui em cima também metplotlib.pyplot splt chamou o metplotlib de plt o metplotlib sozinho já consegue plotar coisa não precisa do Pandas não preciso eu vou passar aqui vou passar a biblioteca metplotlib .plot e eu vou passar as duas coisas que eu tenho que plotar passar o total de casos como x total de mortes como x total de mortes como x não seja isso não tenho esquecido como é que se faz as coisas está aqui plotou o mesmo gráfico que está em cima plotou aqui embaixo que dá para até você ver melhor eu espero pronto plotei isso aí se eu quiser plotar mais uma coisa digamos eu sei que isso aqui vai do zero até tal número tá beleza e se eu quiser estimar uma função que pareça com esse gráfico aí diz que uma função parece mais ou menos uma reta né qual é uma equação da reta aí professor é o que é y igual a um nx né sendo n qualquer coeficiente angular aí quem é n n para uma reta aqui seria divisor do x pelo y pega esse número de mágica de casa pega alguém para da que está vendo agora ou para o professor divide aí 400 mil por digamos 1,4 vezes 10 a 7 olha aí pessoal alguém se atreve ele pediu para alguém de casa bora alguém faz aí para mim é e manda aqui no chat 1,4 vezes 10 a 7 y igual a mx mais a vamos ignorar que tem o a porque o a começa depois do 0 ali vamos começar do 0 tá vamos começar ali de uma reta do meio e aí alguém se atreveu a fazer a função precisou não fez não tem problema sabe por quê posso fazer aqui em Python vou fazer aqui em Python você descreve a função aqui assim olha aí olha aí Rihanna o Marcos fez Marcos fez Marcos fez Marcos tem que ser ele tá ligado aqui eu vou eu vou passar a função aí mas eu quero ver se o número dele bate antes de fazer a função já até bateu Rihanna coisa que pra galera é ficar ligado né que tem ferramentas que fazem essas contas né é faz ó ele fez na calculadora eu posso fazer na mão posso fazer na mão eu posso fazer no Python direto posso fazer no Python direto eu queria confirmar porque que se alguém não tivesse feito vai que eu errava né então vamos fazer aqui eu vou criar uma função cria função em Python com a palavra chave def tá é assim que você cria função em Python eu vou chamar a função de reta mesmo deixa eu chamar de outra coisa chama uma função de reta e eu vou entrar um x nessa função né e ela vai me retornar um y tá vou entrar o x ela vai me retornar o que o menino disse ali é mx mais a né que é o retorno de y então eu vou ignorar o a né isso aí mx mais a eu vou ignorar o a então eu vou retornar você coloca a palavra return aqui e eu vou pedir pra ele retornar o que vou retornar o n que é o m no caso como ele colocou quem era o m era 400.000 né 400.000 1, 2, 3 dividido pelo 1.4 eu não lembro se Python tem e mas toda forma vamos colocar vezes 10 10 elevado a 7 isso aqui coloca assim 10 elevado a 7 fazer potência em Python é só colocar dois asteriscos multiplicação um asterisco só divisão a barra assim que você faz dividindo o número aliás eu vou retornar isso aí pra ver se deu o número que ele me falou tá printar isso aí então pra mostrar alguma coisa que não seja da linguagem eu vou printar reta passando um x qualquer eu vou pra esse ser usado vamos multiplicar isso aqui por x né multiplicar isso por x e eu vou passar x igual a 1 que é o começo tá então eu vou passar reta a reta de 1 vamos ver quando é que ele logou tá logou 1 o número que Marcos disse mais ou menos aqui né não sei se ele tá certinho eu imagino que não porque eu tenho que colocar isso aqui entre parênteses agora eu acho que ele logou o número certinho pronto agora é exatamente o número que Marcos logou né tá aí o número que Marcos logou eu tenho uma equação da reta e aí vamos plotar né vamos plotar isso aqui como eu vou fazer um array em Python mesmo então pra não usar o numpyc o numpyc é diferente de fazer vou fazer um array em Python digamos chamar ele de x x é um array que vai é um range né range é um digamos é um intervalo entre zero até algum número qual é o número que eu quero aliás se começa de zero eu nem preciso passar vou passar que nem eu tinha passado lá 1.4 vezes 10 elevado elevado a 7 que é o número que tá lá vou pintar o x também sempre verificando vamos verificar tudo aqui né professor pra evitar bug aliás o que eu mostrei aqui se eu passei lá ao contrário não, não fechei não fechei aqui pronto agora vai espero é cara fazer isso aqui como coisa da trabalho professor o que é que que você pode dizer aos alunos como com a frase um float não pode ser interpretado como inteiro bom que a gente já depura aqui pro pessoal entender quando é que um erro acontece e por que que acontece é o tipo do 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 é do que você tava querendo plotar é o tipo do eita agora faltava tipo de dado tipo de dado que é o float double int aí aqui ele reclamou ó o tipo de erro que ele reclamou aqui embaixo um float não pode ser interpretado como um inteiro por que que eu não gosto de linguagem no antipatos o python tem esse problema às vezes você vai mandar alguma coisa pra ele ele interpreta como um float ou qualquer coisa do tipo porque ó tem um ponto aqui né é um ponto é um número de ponto flutuante então ele tá interpretando isso aqui ó como um número de ponto flutuante eu não posso passar um intervalo de um número é zero até um número de ponto flutuante tem que passar de um inteiro pagou quatro aqui vamos colocar sei lá dois pode ser agora ele vai logar direitinho tá aí ó logou de um range de de tal ponto até dois jogar isso dentro de uma lista de python e a gente vai plotar esse x digamos em relação a ele mesmo mas eu vou fazer o seguinte agora eu quero o y também né como é que eu vou fazer o y eu vou percorrer a lista inteira que eu acabei de percorrer ou seja eu vou de x do começo até o final e eu vou aplicar a função reta ali né que vai que vai me retornar o valor de y que foi o valor que eu retornei aqui com o caso reto ele vai pegar esse número ali que é o coeficiente e vai até o final da lista multiplicando ele por x que é assim que se faz uma equação de uma reta né então existe uma função especial no python chamada map o que a função map faz ela pega uma outra função qualquer e aplica ela numa lista inteira tá então qual função eu quero quero reta qual a lista que eu quero passar passar a lista x e eu vou transformar isso numa lista também sempre que você faz um range um map em python você tem que converter pra lista de volta é só colocar a lista entre parênteses e o map que você colocou e ele loga tá vê se foi direitinho se eu não esqueci como é que faz map em python faz muito tempo que eu não programo em python vê se loga direitinho tá percorrendo a lista inteira a lista era grande a lista era grande olha aí o que que acontece quando você tenta acessar uma lista desse tamanho em python percorrer a lista inteira não é nada por isso que você usa num py python loga tudo como 64 bits olha aí a demora imensa que ele demora pra logar segundo a lista vai passando vai passando vai passando estourou a stack tamanho da lista ou seja nem o python sozinho consegue fazer isso aqui nem o python consegue então se você tem uma lista que nem o excel e nem o python consegue fazer e aí qual que é que você faz pelo amor de deus aí é que você usa numpy pra fazer as coisas lembra que eu tinha falado que numpy era fácil de acessar e ele fazia tudo em c é pra não ocorrer o que acabou de acontecer agora ela acabou de estourar a lista da minha frente porque ela estourou a stack de execução inteira fazendo map recursivo então assim python é uma linguagem fantástica fantástica realmente fantástica só que o que eu queria passar além de mostrar que dá pra analisar muitos dados com python é que python é uma linguagem fantástica pra acumular ferramentas python você a maioria das coisas que você faz em python é juntar código c e colocar em algum lugar numpy é código c numpy é boa parte de numpy é feita em c eu até ia falar sobre a linguagem c ainda em termos assim você fazer isso aqui analisar esses dados o que eu fiz até agora em c deve ser um parto sinceramente é muito difícil mas em python é extremamente fácil e ele loga rápido você viu que ele fez o gráfico mais rápido do que ele conseguiu fazer o map aqui embaixo por quê? porque o core tanto do numpy quanto do pandas quanto do matplotlib todas as bibliotecas tem uma cacetada de código c o python todo mundo fala e eu queria desiludir isso logo na primeira apresentação é python é uma linguagem fantástica python serve pra muita coisa python faz isso aqui tudo que o excel cairia de joelhos pra fazer mas ele só faz porque ele usa as ferramentas certas ele usa cacetada de código c pra fazer isso ele usa uma cacetada de fortran que foi a primeira linguagem de alto nível da história fortran tem mais 60 anos nas costas e 40% da scipy que é uma das bibliotecas que eu importo ali em cima é feita em fortran então assim por isso que às vezes ainda o cara conversando comigo meus colegas não usa pai eu prefiro r quando eu tô lá com as coisas r é interessante outra linguagem interessante pra fazer isso é júlia júlia é uma linguagem que foi feita pra trabalhar com a rei também júlia é uma linguagem ótima a linguagem júlia muito bem cara ela foi desenvolvida em 2012 salvo engano é bem novinha júlia é feita pra fazer o que o Python acabou de não conseguir fazer percorrer uma rei gigante número a número então assim que Python não consegue fazer a gente deu um jeito num pai é o que Python não consegue fazer que a gente dá um jeito por exemplo aqui no metplotlib pedi pra ele plotar é isso mesmo em 2012 viu júlia eu fui pesquisar aqui qualquer coisa eu ia voltar pra corrigir mas foi isso mesmo em 2012 em 2012 em 2012 é então o que o Python não consegue fazer num pai faz é aí que você vai usar eu queria mostrar isso aqui justamente pra ver estourar estourar na cara de vocês pra ver olha Python sozinho não faz as coisas então cuidado com o amiguinho que diz Python é a melhor coisa do mundo e você não serve mais pra nada cuidado porque quem faz a maioria das coisas a mágica do Python é C eu queria mostrar isso aqui o Python não fez infelizmente eu vou fazer com um pai mas eu acho que estourar completamente aquilo ali depois eu faço com o pessoal que vai ficar na live depois de estourar porque eu quero falar uma coisinha antes o que que acontece quando você tem essas retas aqui o que que acontece quando você tem aquelas retas estranhíssimas como como essa curva aqui e essa aqui eu vou plotar todas plotar todas ao mesmo tempo acontece quando você tem várias dessas aqui todas essas curvas aqui que essa aqui eu chutei que era uma reta não é beleza essa aqui eu disse parece um exponencial mais ou menos beleza seguimos também mas e essas últimas você tem como criar um modelo estatístico válido pra essas duas últimas equações essas duas últimos gráficos perdão real assim se alguém consegue se alguém consegue criar um modelo estatístico pra isso aqui sinceramente eu me aposento de tudo que eu faço e viro seu aprendiz porque é um é genial mas assim tá não dá pra fazer e aí como é que a gente analisa aí é que entra uma coisa que a gente tava falando como eu falei com o professor isso aqui a gente volta já já tá falando com o professor que é biblioteca de aprendizado de máquina essa que eu acabei de importar é a Scikit Learn eu testei antes de vir felizmente o Collab tem uma certa incompatibilidade com essa versão da Scikit Learn pena né porque ela ia retornar um passinho a mais por exemplo ela ia mostrar o próximo número de casos ali ela ia dar uma estimativa do número de casos contando com a atual é bem fácil tá o código pequeno da Scikit Learn infelizmente é história na versão mas é pequenininho pra algo tão surpreendente quanto você prever o próximo número de casos surpreendentemente pequeno e a Scikit Learn não é a única Python tem uma cacetada de biblioteca de aprendizado de máquina entre elas TensorFlow PyTorch cacetada de coisa que você pode aprender tá e Scikit Learn aliás eu considero a mais fácil de aprender eu tenho um livro aqui que está segurando o tripé do celular de Scikit Learn e TensorFlow e eu recomendo bastante que aqui agora a gente vai voltar que é aprender isso aqui análise de dados é fundamental completamente fundamental tanto pra pra sua vida pra minha foi com certeza porque hoje em dia eu não faço mais nada da faculdade sem colocar Python no meio aliás pra quem não quer analisar dados sua área não é essa mas você está com dificuldade na matemática das coisas Python tem biblioteca que vou deixar no A faz integral derivada algebra linear quem sabe né não estou dizendo que você vai mexer lá pra fazer suas provas mas você pode aprender com elas só estou dando uma dica sim mas primeiro você quer aprender Python? gostou do que viu hoje? gostou do que viu na linguagem? quer aprender Python? tem um curso de graça de introdução à ciência de computação parte 1 e parte 2 com Python da USP opa boa do Fábio Kohn inclusive Fábio Kohn foi onde eu aprendi Python boa a primeira linguagem de programação que eu aprendi foi onde eu aprendi Python Fábio Kohn foi nesse curso ele é o meu orientador participa de um grupo de pesquisa com ele é bem um parceiro lá essas atividades por isso quando você falou só o Fábio Kohn aí eu Fábio Kohn Fábio Kohn tá os dois links aqui tá enquanto eu vou baixar vou colocar o formato desse aqui teve uma pergunta que eu esqueci de colocar mas eu vou colocar agora que era ainda sobre os casos de Covid eu vou colocar aí eu acho que vai aparecer pra ti na tela viu aqui ó tá aparecendo aí como analisar os casos olha tem sim aliás só um segundo professor pode notar que tá dando retorno só um instante vou desligar Ah ok pronto tem sim tá tem sim por exemplo nesse do Brasil aqui você vê lá em cima que ele separa por cada um você pode criar você pode filtrar como eu filtrei lá embaixo eu filtrei pelo total mas você pode filtrar estado a estado e criar um data frame de cada um e você pode pedir ao você pegar a última linha de cada um ali você pede ao Pandas pega a última linha de cada um e junta todas as últimas linhas de cada um que é o número máximo de casos em cada estado e você coloca num data frame só aí você pergunta ao Pandas que nem eu fiz lá em cima qual o estado que tem o máximo como eu perguntei aqui em cima nessa função aqui qual que tem o máximo ele que retorna bonitinho é o estado que tem o máximo é só o trabalho de você pegar uma função apply como essa e fazer ela pegar estado por estado tem como fazer é fácil você pode fazer com Python puro até só usando a biblioteca Pandas você não precisa nem usar a função apply na verdade apply é um modo fácil de fazer para fazer em uma linha só mas você pode usar laços de Python você pode usar muita coisa assim o fato de a gente estar numa linguagem de programação Python é uma linguagem de programação que a gente chama de Turing Complete ou seja não existe nenhum problema computacionalmente possível que não seja possível de ser feito em Python se é possível de fazer computacionalmente Python resolve talvez não resolva mais rápido talvez não resolva melhor talvez não seja mais fácil mas resolve e Python é relativamente fácil de se fazer tudo então dá para fazer se quiser perguntar depois como faz eu deixo aberto aí o notebook aliás posso deixar aberto o notebook para todo mundo mexer à vontade só tanto não quebrar se quebrar um código dá retorno ali dá ctrl z até voltar para o outro não isso é verdade inclusive Rian também se você quiser mostrar a parte que você criou em blocos as coisas para assim em termos de organização de código a gente cria ali um primeiro ambiente para importar todas as bibliotecas e depois vai nos itens estruturados foi uma coisa eu vi que você trabalha com essa parte bem organizada também de código todo professor de linguagem de programação ele olha não esquece de deixar teu código organizado porque outras pessoas podem ler e ela vai compreender o que você está fazendo entendeu porque as bibliotecas elas são todas comentadas de uma maneira que eu vou começar aqui porque assim era para apresentação eu ia falar mas antes de disponibilizar na verdade vou disponibilizar essa prévia de apresentação e eu deixo para a gente compartilhar público deixo na minha conta mesmo público para qualquer um modificar uma já toda comentada mostrando passo a passo passo a passo de verdade do código para você ir lá olhar o código olhar o que faz então aqui é o primeiro passo se você quer aprender Python como eu falei lá tem um curso mas aqui você já pode dar uma olhada já pode dar uma olhada sim eu estou vendo aqui que você perguntou dá para fazer derivada integral dá tem uma biblioteca chamada SimPy de cálculo simbólico que resolve derivada integral por métodos simbólicos por métodos de representação nem numérico simbólico do jeito que você faz por análise então é incrível e assim aprender Python tem os dois cursos aqui para quem já sabe alguma linguagem de programação quem já tem uma boa estrutura lógica na cabeça ali para quem já viu outras eu recomendo LearnX em YMinutes o site LearnX em YMinutes porque ele só mostra o básico ali ele mostra a sintaxe como você já sabe programar só pega a sintaxe e vai só tenta fazer o que você já sabe em outra linguagem tranquilo se você sabe uma linguagem como Java você vai aprender Python em um mês é aquela história sabe lógica de programação não importa a linguagem é qualquer eu vou eu vou colocar o que é aqui no curso do Fabio pode colocar aí é livros tem o Python Fluent o curso intensivo de Python aprendendo Python o que não falta é livro tem livro a vontade pega qualquer livro da O'Reilly pega qualquer livro da 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 PregProg pega qualquer livro dessas mais renomadas no assunto programação vai te servir isso aqui é pra começar quem vai fazer a a teus programas é você você só vai aprender aqui as sintaxes a lógica é você que vai aprender depois então pega qualquer coisa pra começar pega o que você achar mais fácil pega o que você achar mais rápido e vai o importante é começar pronto nas disciplinas de vocês diga aí Rian uma disciplina de vocês que do curso de física exatamente que é o pavor assim pô se eu passar disso aqui eu vou conseguir abrir a mente pra resolução de problemas em física ali qual a disciplina que é o divisor de águas digamos assim o início é o divisor de águas no início assim cálculo 2 talvez em computação de algoritmos algoritmos e estruturas de dados algoritmos e estruturas de dados eu nunca aprendi tanto na minha vida quanto algoritmos e estruturas de dados talvez aprendendo o Lisp mas ali é fundamento da computação completo mas quer aprender Python aprende a sintaxe básica e vai brincar com algoritmos e estruturas de dados vai ser feliz você vai aprender rapidinho vai por mim geralmente é o que a galera desiste no início por não acompanhar sabe porque é pecado tem a disciplina de algoritmo a disciplina de algoritmo é no primeiro período e a de estrutura de dados é no quarto período mas são duas disciplinas que elas são a base assim pra base já sim vai aprende você primeiro vai aprender a sintaxe depois a lógica e daí você parte pro que você quiser se você não quer analisar dados começa a programar porque assim programação mudou minha vida sério mudou eu penso de uma forma que eu achei que eu nunca ia pensar antes porque lógica lógica eu aprendi lógica de programação acabei aprendendo lógica pra vida inteira e assim hoje eu programo em sei lá sete oito linguagens diferentes eu sei o básico da linguagem pelo menos umas quatro eu sei programar direitinho algumas eu sei até melhor porque Python assim aprende vai lá Python é fácil Python é simples Python parece inglês Python não tem não tem chave não tem não tem muito parênteses ali tem alguns é claro pra você fazer as coisas mas assim sintaxe é tranquila é tranquilaça vai lá e aprende é tipo boa quem entrou nesse instante aí deu até um botar foi Patrick viu que tava na live aliás Patrick me convidou pro evento só não pude ir ontem porque tava em prova mas eu só tava com muita vontade Patrick é muito massa aliás ó pra quem quer aprender as bibliotecas que eu falei aqui que eu usei aqui não pai Pandas cara não importa o livro que tu pegar nenhum deles vai ser melhor do que a documentação oficial documentação oficial do Pandas é primorosa primorosa linda 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 de entender fácil de entender tem todos os parâmetros tem função por função o que que faz você quer ver alguma função não entendi a função quer saber o que que a função apply faz não confiou em mim olha lá biblioteca tá lá aqui ó função apply quer saber o que que faz vai lá vai na documentação do Pandas pesquisa apply dataframe.apply cara é muito rico a documentação do Pandas eu me peguei muito fazendo essa apresentação semana passada o que eu não lembrava de Pandas fazia um tempinho já que eu não programa eu não lembrava de Pandas eu fui lá dar uma olhada o que eu não lembrava de metplotlib na verdade metplotlib eu lembrava até não tive que procurar nada a documentação do metplotlib é ok se você quer aprender um pouco mais como usar de forma um pouco mais avançada tem o livro introdução a data science que mostra as três bibliotecas se não me engano a scipy também eles mostram então você pode usar esse livro também mas nada substitui a documentação oficial se você vai procurar qualquer linguagem qualquer coisa de linguagem se você já programa você conhece essa frase não tenha medo da documentação vá olhar lá teu melhor amigo pode tirar essa tua tela do computador pra você falar pra eles pode pode tem um pedacinho só de lá embaixo que era falando sobre sobre a diferença do scikit-learn e do tensorflow mas aí já é demais já é caro demais mas assim o que eu queria passar hoje é que Python é uma ferramenta poderosíssima analisar dados com a linguagem de programação é a melhor forma de você fazer alguma coisa sinceramente muito bom e eu também quis mostrar no finalzinho que Python não resolve todos os teus problemas por isso que existem essas bibliotecas boa parte delas o core inteiro escrito em C ou Fortran como a SciPy ou qualquer outra coisa qualquer linguagem compilada que seja boa de trabalhar com vetor então é o seguinte se você se interessou dá teu salto inicial começa a programar em Python que talvez tua vida muito que nem a minha mudou eu comecei com Python eu ultimamente nem gosto tanto assim de Python de linguagem com tipagem dinâmica mas cara Python foi um bom começo pra mim foi o melhor começo que eu poderia imaginar depois eu fui pra C depois eu fui pra na verdade eu comecei depois com JavaScript aí foi pra pra Java C C Sharp Tô em C Sharp até hoje Go Tô em Go até hoje então eu vi muita coisa muita coisa depois que comecei isso aí eu tenho sei lá um ano e meio que eu tô estudando isso um ano e meio que eu estudo programação e Python foi o que abriu o caminho pra tudo que eu sei hoje e o resto foi esforço eu programo todo santo dia é por isso que eu sei o que eu sei mas assim começa dá o salto inicial começa se você quer começar nem que seja pela lógica se você não tá interessado em análise de dados começa pela lógica se tá interessado pela análise de dados eu não preciso falar mais nada é eu só queria te agradecer Rian né por ter a gente tô conversando com você por se disponibilizar e fazer aqui o evento é uma coisa que pra mim era muito tranquilo também assim de certo modo se eu fosse preparar a lei e tal mas é bom trazer alguém de fora que já trabalha ou alguém de outro curso que trabalha com a área de programação pra o pessoal observar que também não é só eu que posso aprender né qualquer pessoa pode chegar e pode só basta ter interesse é como você falou né parte muito do princípio que você tem que ter um entendimento em relação à lógica de programação então não é aquela história ah eu vou matar a linguagem porque é melhor isso não o primeiro ponto é vai pra parte vai entender como é que a coisa funciona depois depois disso pode ter certeza que tu consegue fazer em qualquer linguagem aí é como o Rian disse mesmo antes de tudo vai pra é pra documentação da linguagem não tem problema e é isso Rian muito obrigado eu acho que você tá no caminho super certo aí é então eu não tenho palavras nesse momento né pra agradecer e digo a qualquer aluno meu seja qual for o curso tem um tema que tem relação com a área de TI quer dialogar quer passar quer mostrar o teu trabalho fica à vontade fala comigo aqui não é um canal onde eu faço distinção por aluno A, B, C, D, E, F, G o alfabeto inteiro não aqui é um espaço aberto para qualquer aluno e aproveitando ainda eu deixo essa questão que outros colegas usem desse meio né pra fazer com que os seus alunos apresentem o que tem de melhor né então traz o teu aluno rapaz faz com que o teu aluno participe tem tanta gente que tem boas ideias bons projetos ali que só precisam de um olhar né só precisam de uma motivação na verdade um estímulo para motivação porque a motivação ela vem de dentro então se alguém tá ali o tempo todo te incentivando pra que você vá produzir algo vá fazer algo então você com certeza vai dizer olha eu posso fazer isso com certeza Rian você teve alguém que te deu um estalo pra aquilo ali alguém ali fez você aguçar o pensamento ter a curiosidade pra fazer determinadas questões né então é minha palavra é de continua que você tá no caminho certo pode ficar montado pra falar alguma coisa tá nem tinha visto tava montado ali mas beleza olha eu só tenho a agradecer pelo espaço eu gosto muito de falar sobre essa área meus amigos tão saco cheio de me ouvir falar ah não vai aprender alguma coisa em Python vai aí aprender isso aqui porque é muito bom muito bom Marcos Mendes que respondeu aí ai de saco cheio eu pedi ele toda semana pra aprender isso mas assim eu gostei muito do espaço pra poder apresentar isso pro pessoal pra o pessoal poder ver do que é capaz a linguagem do que pode ser feito e pra incentivar qualquer um que ainda não tá na área de programação a tentar e se você já tá na área e sei lá você já sabe Python só aprendeu isso rapaz vai aprender C vai aprender uma linguagem de baixo nível porque você viu que Python não resolve todos os seus problemas viu então era só isso o recado e agradeço muito professor pelo espaço só um instante que eu vou fechar aqui e a gente fala mais um pouquinho beleza ok tirar a gente aqui da cena mhm